Eu sou demais, sou demais, eu sou demais Você me cai, eu sou demais, eu sou demais Você me cai, eu sou demais, eu sou demais Você vai o outro bem, no teu lugar tem que ter Você me cai, eu sou demais, eu sou demais Você vai o outro bem, no teu lugar tem que ter Para mim, para ser feliz Para mim, para ser feliz Para mim, para ser feliz Você me cai, eu sou demais, eu sou demais Você me cai, eu sou demais, eu sou demais Você vai o outro bem, no teu lugar tem que ter Eu sou demais, eu sou demais, eu sou demais Você vai o outro bem, no teu lugar tem que ter